Nasceu pra vencer, é dia de sol mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Alô Alagoas, alô meu querido Brasil, tá chegando Devagar, mas tá chegando Manda essa tristeza embora, pra trás a mim tudo nós hoje tem Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, chega em frente e não se abovora Olha aí gente amiga, graças a Deus já estamos aqui Para apresentar mais uma grécia de 24 horas O seu canal de notícia O programa do povo Tá atrasado mas hoje tem É aquela coisa gente É o Zó de Lula Que fica assim olha O Zó de Seca Pimenta Mas dá certo, a gente tem um Deus Todo-Poderoso Fernanda, uuuh Ninguém vai poder Nesse clima gostoso Nesta quinta-feira Pra você que achava O Nego Ney de Venhão O Nego Ney chegou Cabelinho baixinho Bigode infininho Cabelinho a régua Seu solteiro Tá no ar Mais uma audição do Agrest News Inclusive em quatro horas O seu canal de notícia O programa do povo Vai trabalhar comigo como sempre A dona Fernanda Pinheiro Ao lado da dona Ju A direção geral do programa Do Marivaldo Vitor 2 O Marivaldo Vitor 2 E na parte técnica Comandando toda a tecnologia Tá ele Charles Wesley Wesley Charles e Charles Wesley Aqui com a gente E eu conto Com a sua audiência Conto com o seu carinho Meu querido internauta Avisa pra todo mundo Que o Nego Ney já está no ar Avisa pra todo mundo Que já tenha Agrest News Muita gente Uma meia-busa aí Uma cambada Não vai ter não E tal e coisa Já está no ar sim É, às vezes fica uma força ao contrário Querendo que não aconteça Mas as coisas vão acontecendo De porquilo Não é Fernanda? Vamos trabalhar? Vamos botar essa bagagem? Passando a dona Fernanda Com o apoio de nossos patrocinadores A você que já está colaborando com o programa Bota as manchetes, Fernanda Vamos botar as manchetes aí Olha, você que é colaborador do Agrest News Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência As manchetes, olha Exame de primeiro paciente Suspeito de coronavírus E arapiraca da negativo Parabéns, que coisa boa Vacas soltas na pista Olha a história Vacas soltas na pista Provocam acidente na L220 E morreram os animais Duas vacas morreram Olha, Covid-19 Hospital regional Aqui no programa Agrest News Essas foram as manchetes Dona Fernanda Então, avisa já para todo mundo Começa a compartilhar Diz que o Agrest News já chegou O programa já começa a partir de agora E eu já quero agradecer a você Que estava nos esperando Tem gente que fica esperando Uns tem paciência Outros não tem Não, não juro Mas fica com a gente Dá essa honra aí Para que a gente possa trazer as informações Para você Trazer as notícias Trazer os comentários Se você não se inscreveu Em nosso canal no Youtube Se inscreve agora Vai lá no Google Procura Agrest News Olha aí Agrest News 24 horas Pode lanchar, viu Fernando? Pode lanchar Bota no Repete aí Pode lanchar Então, olha Agrest News 24 horas E aí você vai ter Vai ver a minha foto O bonitão Vai estar lá, né? Não confunda não O bonitão sou eu Aí você se inscreve Ativa o sininho Tá bom? Mande like Deixe seu comentário também Olha, o programa está bom O programa está ruim E tal de coisa Mas avisa para todo mundo Que já tem Agrest News 24 horas E quando você ativa o sininho Daqui a pouco o programa entra no ar E daqui a pouco Esse programa Você vai ter como rever Não é? Você vai rever Vai acompanhar O pessoal da faculdade O pessoal que está trabalhando O pessoal que ainda está no trânsito Não chegou em casa Quer ver na TVzona Não é? Então, vai lá O Agrest News 24 horas Quem está nos vendo aí Quem foi que esperou a gente até agora Eu já quero mandar um abraço aí Para mudar, viu Fernando? No Valsinélio Rodrigues Boa noite O Valsinélio que daqui a pouco Vai estar na nossa plateia virtual Hoje uma plateia virtual muito bacana Não é? Vamos estar com o nosso querido Valsinélio Vai estar por aqui Quem mais? Vai estar o Vando Peroba E a esposa Vai estar o meu querido Zé Claudio Lá de Cana Ficha Do Cipriano Hoje tem uma plateia bacana aqui Valsinélio daqui a pouquinho Tamo junto e misturado Cadê o prefeito? Fala, né? Olha, o Everson O Everson está dizendo Boa noite, Marivaldo Muito obrigado, amigo O Valsinélio está dizendo Está ligado Ele e muita gente Lá em Olho d'Água Acompanhando O Diasis Alexandre Alô, Diasis A José Alman Santos O Diasis Alexandre Boa noite Boa noite, amigo Fabelio Gomes José Alman Santos A irmã Luzia Oi, irmã Luzia Muito obrigado Pelo carinho da audiência Cadê a Isadora? É Isadora? Oi, Isadora Um abraço Um cheiro no tio A irmã Luzia está dizendo Boa noite Por lindo Clebison Santos Silva Boa noite a todos A Rosa Evânia Mello Acompanhando também A Denilza Salustiana Denilza Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Muito obrigado Pela sua sintonia E eu quero abraçar O pessoal lá de Ilha das Flores Pessoal lá da cidade Do meu querido Marquinhos Play Teve aqui Na última terça-feira Ontem não foi possível A apresentação do programa E você já sabe Que a gente está aqui Adaptando A cada coisa A mesma coisa foi hoje Começando a mexer Mexe num cabo Pra aqui Mexe numa coisinha ali E está ali coisa E Terminou chegando tarde Mas o programa está no ar Já agradecendo A você Pelo carinho Da sua audiência Vamos para a primeira notícia Dona Ju Olha gente Exame De primeiro paciente Suspeito de coronavírus Em Arapiraca Deu negativo Foi divulgado Na manhã desta quinta-feira Dia 19 O primeiro caso Suspeito de coronavírus O Covid-19 Em Arapiraca Teve um resultado Negativo Para a doença Sendo assim Arapiraca Segue sem nenhum Registro de infecção Até o momento E de acordo Com a assessoria Da prefeitura Lá do município De Arapiraca O exame foi coletado Por técnicos capacitados Do laboratório municipal E encaminhado para O laboratório central Em Maceió Mas a análise Foi feita em São Paulo A pessoa suspeita Do contágio Havia voltado recentemente De uma viagem Aos Estados Unidos Apresentou sintomas Parecido com a doença Por causa Da rápida Propagação do vírus Mesmo sem confirmar O caso De Arapiraca As precauções Devem ser mantidas De acordo Com o Ministério da Saúde Até esta quarta-feira Dia 18 Até ontem O SOS de Saúde Já haviam sido confirmado A doença Sendo quatro mortes Então Graças a Deus Que aquela história Para não achar, Fernando Aquela história Que tinha sido Um caso Uma suspeita Lá em Arapiraca Foi uma suspeita E foi feito O exame De praxe Foi feito em laboratórios As autoridades Da saúde Do município Arapiraca Se formando Esse exame Foi feito lá em Maceió E Graças a Deus Deu Negativo E é bom Que essa doença Fique bem pra lá Não penda pra cá não Inclusive Tem até um menino Tão de brincadeira Que está dando muito O que falar É No 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 Atizates Está dizendo Turista Não venha pra cá não Não venha pro Nordeste não Porque aqui o bicho está pegando É um menino Tudo feio Aqui é menino Para dar recado É gente falando errado Menino carregando Lata da água na cabeça As mulheres As mulheres Carregando latando na cabeça Um menino Descanchado aqui Não tem wi-fi O povo tudo falando errado Não penda pra cá não Pelo amor de Deus Né Deixa pra lá E que essa Esse vírus Vai lá Para as profundezas Do oceano Né Então Fica Bem pra longe Fernanda E ontem foi o dia De São José Não foi Ah gente O pessoal está me lembrando aqui Ontem foi o dia De plantar milho Aqui no Nordeste Vocês aí do Sudeste Hoje é o dia Ontem foi A véspera Né Inclusive Nem vi fogueira Algum tempo atrás Plantava fogueira Não era Não era o dia De São José É o que Fernanda Isso é a música Bota a música Pra tocar Uuu Ó aí É Luiz O Nordeste é assim Viu Uuu Tá vendo Bota assim Lá pra tocar Uuu Ou de casa Ou de fora Ou de casa Ou de fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é Somos cantadores Olha Vocês aí gente Olha Vocês aí do Sudeste Vocês do Sul do país É a região muito rica É um povo tudo alegre Não é Por isso que ele não quer Que esse coronavírus Venha pra cá não Ai Apas Pula a fundeira Bota pra tocar Um pouquinho Uuu Neste dia De alegria Tá vendo Olha aí E diz a lenda Fernanda Diz a lenda O seguinte O milho que foi plantado Ontem Não é no jogo Vai ter de fartura Dez espigas em cada pé Já dizia o velho Luiz Gonzaga Né Quando for É Em São João Tem milho E a lenda ainda diz Que quando Chove na véspera De São José A colheita é arretada Fernanda Uuu Bota aí Bota a música Oi Até quem tem que galhar Do casa Eixe Maria Fernanda Eita meu Deus Bota pra tocar Essa música É muito bonita A unha do seu José Maria Maria Vai ver quem é Tá vendo aí gente Esse é o Nordeste Brasileiro Eu quero abraçar você agricultor Você homem da roça Vocês que fazem essa nação Vocês que giram Que movem essa nação O pessoal da agricultura E ontem muita gente Realmente Aqui essa crença Muitos Acredito né Muitas pessoas É uma experiência Nordestino Do homem da roça E ele planta o milho A exemplo do meu querido Rael Ontem foi o dia todinho Plantando milho E acredita que Quando for É em São João Tem milho aí Pra fazer canjica Fazer pamonha Dez espigas em cada pé Então Homenagem do programa Aos devotos de São José Já que hoje é o dia de São José Inclusive Eu não sou tão velho não Mas há bem pouco tempo Se fazia até fogueira No dia de São José Não era Se faziam uns preparos e tal E hoje já Já quase que não tem mais Mesmo no interior Nas cidades É lógico que tem A questão da urbanística Não faz muita fogueira Mas no interior mesmo Tá acabando essa cultura Né meu juro Antigamente São José fazia Ainda tem Ainda tem um senhorzinho Que lá no interior Faz a sua fogueira De São José É o Agresti News 24 horas O seu canal de notícias Né Marivaldo O canal de informação Programa do povo Olha gente E ontem Em Arapiraca As chuvas Que caíram Na tarde de ontem Foi Foi muito Foi feia a coisa lá A gente tá precisando de chuva Mas foi feia Inclusive Uma vítima fatal Vamos aqui Pra um rápido Patrocínio Mas eu volto já Pra gente falar Dessa Loucura que foi Arapiraca Na tarde de ontem Sai daí não É rapidinho Volto já Estamos apresentando Agresti News 24 horas O programa do povo Coronavírus O que você precisa saber E fazer O coronavírus Surgiu na China E causa doença Similar a uma gripe Geralmente A doença É leve A moderada Mas alguns casos Podem ficar graves O coronavírus É transmitido Pela saliva Espirro Tosse Ou aperto De mãos Se você tiver Febre Tosse Ou dificuldade De respirar Evite locais Com muita gente E ligue 136 Ou procure Uma unidade De saúde Para se prevenir Sempre lave as mãos Com água E sabão Ou use Álcool em gel Cubra nariz E boca Ao espirrar Ou tossir Use lenços Descartáveis Mantenha os ambientes Bem ventilados E evite aglomerações Se estiver doente Siga as orientações Do Ministério da Saúde Pelo site Saúde.gov.br Barra Coronavírus Hoje eu estou chamando vocês Para assistir O Gréste News E amanhã Aí Se eu gostar Me dê um comentário Me dê um like Se inscreve Voltamos a apresentar A Gréste News 24 horas O programa do povo Apresentação Marivaldo Vitor Falei? É bem rapidinho É o Gréste News 24 horas O seu canal Onde não tem Olha e você Já se inscreveu Em nosso canal No Youtube Ainda não? Então ainda é tempo Gente Vai lá Se inscreve Agora E você vai compartilhar O programa Gréste News As vezes ele fica Não o programa Está legal E tal Mas avisa Para o seu amigo Hoje Eu quero mandar um abraço Para o Luiz Qual o nome Luiz? Nóler Luiz Nóler Lá em Lagoa da Canoa Os familiares dele Lá no Rio de Janeiro E hoje eu recebi Uma declaração De um parente dele Ele disse Olha o seu programa Marivaldo Está melhor Do que a Globo Todinha É Porque ninguém aguenta Aquelas besteiras Aqui é real Gente Aqui a gente Aqui É real Aqui ó É gente Não é aquele negócio Lá uns homens Tudo bonitos Uma mulher Tudo bonita Agora tudo bombado Não é E quando a A Essa Coronavírio Está lá na China Já está tudo Né Poxão já está sem Esse auditório Cadê no Ju Quem está vendo aí O nosso programa Olha gente Eu quero mandar Um forte abraço E daqui a pouco Vamos mostrar o Alexandre Que muita gente nem conhece Essa juventude aí Nem lembra Mas Alexandre Foi um baita de um comunicador Um grande parceiro E daqui a pouco Vamos falar Mostrar essa foto dele E comentar sobre ele É Nenor Está assistindo É É É Será que vai fechar As rodovias do estado De Alagoas Não Eu acho que não Viu Por quê É O Marcelo O Daniel Santos Está dizendo oi O Marcos Estudando assistindo O Daniel Santos Também Também A Vandeleia Tenório Alô Vandeleia Ei Vandeleia O meu querido Emmanuel Ruber Está lá Família toda Reunida É assim que a gente Quer ver as famílias Unidas Nesse friozinho Tomando um chocolate Quente Outro se acabando Na Coca-Cola Com um sanduíche Do tamanho Um cuscuz Né Mas lá Está lá O Emmanuel Ao lado Da Sua digníssima Noiva Né Para dizer Noiva A Valéria A família Um abraço Para todos vocês O que é muito importante É que hoje A gente tomou Aqui o tempo Do Manuel Já está todinha O Manuel Estala Desestala O Manuel Resolveu Está funcionando Tudo certinho O Manuel Antes tinha sido Uma máquina Nossa aqui É A Jaina Rodrigues O Sirineu Santos Mandou alô Para a fábrica De sofá Do amigo Sirineu No sítio alto Dos bobinos Em geral do porciano O zap dele É o nove Noventa e nove Zero oito E tinta e dois Quarenta Vocês aí da fábrica Do Sirineu Muito obrigado Viu gente Quer comprar o sofá Procura o Sirineu Gilson Braga Meu querido Gilson Boa noite para todos Que está vendo o programa Gresh News A Jailane Silva O Emmanuel Ruber Está assistindo Lá com a gente Boa noite Povo abençoado O Elton Batista O José P. Silva O Catatau Vaqueiro Também vendo a gente O Eliezer Barbosa Um abraço O José Silva Dizendo amigo Marivaldo Seu programa é muito bom Está de parabéns Muito obrigado irmão E o Edson Santos É o cantor Dona Ju É um outro Edson Mas um abraço também Para o Edson cantor Alô Edson Obrigado Catatau Vaqueiro Está dizendo Programa abençoado por Deus A Maria José dos Santos Está de parabéns O programa A Gileide Silva O Renan Silva O Cícero Correta Lá em São Paulo Com a família também Vendo as coisas De Geraldo Bonciano As coisas do Nordeste E do Agreste Lagoano Através do Agreste News O Luciano Santos É o Luciano Hoje vai aniversar o Luciano Ó Dá-me palmas aí É o Luciano de Enesbar Né? Alô Luciano A nossa equipe E juntamente comigo Está te desejando Toda a felicidade do mundo Que você seja muito feliz Que você seja esse cara bacana Que seus projetos Virem certo Que Deus possa abençoar Abundantemente Toda a sua família Ah, Fernando já quer? Vai lá em comida Fernando já está comendo Ah, comemorar o aniversário do homem Né, Luciano? Faz uma buchada aí Leva essa equipe aí Que a gente vai pra lá A melhor buchada da região É lá no Inhames Bar É aqui pertinho Pertinho da saída de Giral O atendimento é muito bom Muitas árvores Fernando já foi lá Né? Oi? O pirão é uma delícia, né? Vamos voltar lá A gente precisa Revelar o meu querido Luciano E a partir de sexta Né, Luciano? Tem peixe Tem buchada Tem sarapatel Tem o que mais, não é? Tem a feijoada Tem galinha Muito bacana E galinha caipira também O José Silva O José Silva está dizendo Eu sou psico-compositor Estou em que? Onde o cara está? Estou em Capela Segipe Todos de olho no seu programa, brother Tamo junto É o José A.P. Silva É o psico-compositor Olha, o psico-compositor O seu CD Já está no sua música Você pode baixar E amanhã a gente vai tocar Uma música dele aqui Então abraço para você Viu, meu querido psico Vanda Léa Tenório Boa noite Vão Cinelli Daqui a pouco Vamos conhecer o Boré Você não sabe quem é o Boré? Vocês vão ver Quando você é um cara bonito Aqui atrás Atrás de mim não Quando você é um cara aqui Nesse telão aqui Então você vai ver É o meu querido Boré O Jameson Marcos Boa noite Marivaldo Eu sou Radielson Da Mata Vermelha Alô, Mata Vermelha Um abraço para todos vocês De Mata Vermelha Muito obrigado Por estar nos acompanhando A Paula Menezes É a Dona Paula Lá do supermercado Atacadão por Jesus Gente, está demais Daqui a pouco Você vai ver uma moça Bem bonita aqui Mas eu já quero convidar O Atacadão por Jesus Já estou tirando para você Duas motos Não é uma não É duas Uma agora no meio do ano E outra no final do ano Compre a partir de 100 reais Já está concorrendo Eu falo já dessa promoção O Luiz Noler Está lá em Laguna Canoa Alô, meu querido A Isabel Medeiros O programa melhor Que a Globo Até o Rio de Janeiro Já sabe É Alô, Rio de Janeiro Olha aqui, Dona Paula Olha o Atacadão por Jesus Aí, viu O Atacadão por Jesus E o que a dona de casa Precisa A Elenilma Ferreira O Iliane O Iliane Medeiros O Luiz está dizendo Em breve espero Dona Ju E Fernanda E você, Marivaldo Comer uma feijoada Carioca Olha Ele fala isso Não Está batendo palme E pulando aqui O Valdeir Silva Lima E o Valcinelli Vamos conhecer daqui a pouco O meu querido Valcinelli Boré Gente Mas ontem Arapiraca Parece que tinha caído Um dilúvio Parece que tinha caído Um dilúvio Entendeu? Então Veja bem Não foi tanta chuva assim não Gente É forte isso Não foi tanta chuva Foi um pouco da tarde De um taquinho Choveu Mas O que se viu Foi inundação Para tudo Para o outro lado Olha a música aí Está vendo Luiz? Aí eu fico Eu fico me perguntando Eu fico me perguntando O seguinte Uma cidade Que não tem rio Não é? Que não tem Arapiaca não tem rio Tem o rio O rio Piauí Que é lá Ali Na No parque Sessicunha Que ele nasce lá Para aquelas bandas E corta uma parte aí Do centro Mas é um rio Que inclusive É até coberto Mas ontem Em Arapiraca Foi feio a coisa lá Foi Cratera Para tudo Quanto é lado Não é? Foi cratera Para tudo Quanto é lado E vemos Cadê Fernanda? Você tem uma imagem Cadê aquela imagem Lá do bairro Manuel Teles Põe aqui na tela Fernanda Para que o pessoal Que está em outros estados Em outras cidades Veja Ó Esse aqui É o bairro Manuel Teles É um bairro Pertinho ali De Cacimbas Perto do centro Olha a situação Ô Doutor Rogério Prefeito Rogério Teófilo Ao invés De o senhor Fazer Aquela escada Rolando O senhor quer fazer Ninguém sabe Onde vai dar Não sei se dá tempo Também de fazer Essa escada Rolando Olha o Manuel Teles Aí ô Prefeito Dá uma passadinha Lá gente Isso aí Tem uma rede De esgoto Lá Que está entrando Na casa das pessoas São seres humanos Prefeito Ah Mas ele não vai não Fernanda Porque ele mora Num condomínio De luxo São famílias Pessoas humildes Eu conheço Essa história aí Ô prefeito Rogério Rogério Essa Não é a primeira vez Que o bairro Monoteles É inundado Não São várias vezes Os companheiros de empresa Já fizeram essa filmagem Aqui Muitas vezes Põe na tela Fernanda Vai que ele fica vendo Aí E se sensibiliza Um abraço Entendeu Fernanda Mas já teve Vários companheiros Várias matérias Já foram feitas Porque Só precisa se formar A chuva Formou a chuva Inunda Lá no Manoel Teles Tem uma tumulação É uma tumulação E ela não está dando conta Da água Que está Sendo escoada Eu não sou Nenhuma autoridade É Na área urbanística Eu não sou engenheiro Eu só sei Que essas pessoas Também pagam impostos São pessoas Que merecem também Ter o seu reconhecimento Como gente Muitos já tem O bairro Monoteles Como a periferia Já pensa que todo mundo Ali faz coisa errada Não gente Não Coisa errada Tem em todo canto Mas ali Tem pai de família Tem mãe de família Tem criança Bota lá Deixa lá Fernanda Ô doutor Rogério Mas ele não vê não Esse tipo de programa não Ele fica vendo É Netflix É Netflix Netflix Fica vendo É Telecine CNN Nesse canais Pago Não vai ver um programa Desse Olha aí Coisa bonita Viu Doutor Rogério Teófilo E ele Pregou Da campanha toda De fazer um elevador No centro novo E o bairro velho O velho Monoteles Tá lá Quando vem uma nuvem Fica desse jeito E não foi só no Monoteles Ali nas imediações No curso de Microtores Cobria carro Gente Cobria carro Se a gente fosse passar aqui As imagens Que circulam Desde ontem Nas redes sociais As imagens Que as pessoas Mandam pra gente Ia ser um programa Só passando Esse desgoverno Lá de Arapiraca E isso aqui Que a gente tá falando Há algum tempo atrás Muito atrás Essa aí chorrada Aí já quebrou Um garoto Ontem Foi um cidadão Não foi dona Fernanda Cidadão vinha Ali perto do olho d'água Dos caçuzinhas Tem imagem Fernanda Do rapaz Tem a foto do rapaz Faleceu ontem Pronto Tá aqui O senhor Não imaginava Ele falou Eu tô num Arapiraca Aqui não tem rio Não teve a sorte Tentou ultrapassar o caminhão E a água levou E faleceu Foi encontrado sem vida Um pai de família Teve sua vida ceifada Tem imagem Fernanda Da hora do Desse acidente Com esse rapaz Põe na tela aí Pra gente ver Olha lá Olha Ele vai vir ali Vai passar No outro lado do caminhão Ele já passou por lá Olha Passou Olha lá A moto Sendo arrastada Com ele E tudo Olha O pessoal correu lá Pra ver Mas Jair Já não tinha muito O que ser feito É o senhor Qual o nome dele Dono Ju Seu Laécio Olha aí Prefeito Ô prefeito Rogério Olha prefeito Que serviço bonito Que serviço bonito Pra capital do Agreste Tá vendo aí prefeito Só um pouco de chuva Caiu ontem à tarde E até quando A imprensa Vai estar divulgando Esse tipo De episódio Não choveu o ano todo Não gente Porque quando Estilo Não começa a fazer O serviço bem feito Hoje estão lá Tapando o buraco Mas não faz O que tem que fazer Precisa ser feito Porque O pessoal Que tá Em outros estados Que morou aqui Na região Sabe Que aquele Aquele trecho ali Do trevo Que dá acesso A Feira Grande Agora que é No geral Subindo até A Praça Assim Toda vida Foi problemático Toda vida Ali foi problemático Quando chove Teve uma época Que até o Alves Corrêa Lembra do Júlio? Fazia uma campanha O Alves era deputado E apelou pra lá Apelou pra cá Fizeram um asfalto Mas A parte de esgoto Essa não foi feita Então o prefeito Rogério É um ano político E o senhor daqui a pouco Vai estar no Mondeoteles O senhor vai passar No Lago do Casuzinho Na Primavera Passa em todos os bairros Não é? E vai dizer Que não teve tempo De fazer Mas o que foi que o senhor fez Por a população Da periferia De Arapirá Precisa ver isso aí É o Agreste News 24 horas Com patrocínio Olha gente Patrocínio nosso programa Promorário Construtora Incorporadora Falando do residencial Morada do Progresso Colotes a partir de 399 a parcela É isso mesmo Amanhã você liga 3520 1585 Ou 99600 9863 Fale com o Gisvaldo Alô vocês aí da Promoral Um forte abraço Para vocês Talita Calçado Gente olha Passa Natal Passa Ano Novo Passa Carnaval Agora As promoções Natalita Essas não passam Porque Natalita Você calça Toda a sua família Com economia Qualidade Conforto para os seus pés E muita novidade É lançamento Chegando toda hora Vai amanhã logo cedo Chegou hoje Fernanda Muita novidade Quero convidar você E a senhora que está em casa Você que está nos vendo Amanhã Vai Natalita Calçados Ver as suas promoções Talita Calçados Está demais E você Pode comprar no cartão A vista tem desconto E tem também acessórios Cinto Carteira Porta Cedla Boné Barreta Meia Meia Chuteira É bom demais Comprar Natalita Calçados Aqui na Avenida Triadentes Vem no centro da cidade Talita Calçados Fala com a dona Fátima Fale com a Liguinha Você fala também com a Esté Todo mundo está lá De braço aberto Saô Galinhos Um abraço para você Em Canafismo do Cipriano General de comprar remédio barato A preço popular Procure A farmácia do trabalhador Com o meu querido Renalvo Alô Renalvo Um abraço para você Patrocinando o nosso programa Geral Motos Minha gente A Geral Motos é demais É demais É demais É demais Às vezes Você fica ouvindo dizer Mas Marivaldo Eu queria tanto Comprar uma moto Mas meu dinheiro Não dá Não tem problema Pergunta quem tem dinheiro Pegue um cartão E vá na Geral Motos Procure o Rogério Amanhã logo cedo É aqui na Rua do Sol Ah o dinheiro acabou Mas você tem um cartão Leva o cartão Rapaz Tá esperando o que Fale com o Rogério É Rua do Sol No centro de Geral Do Conceano Chegue lá Já chegue cantando Bom dia Rogério Uh Rogério Uh Cantando assim Aí já pega logo Uma pontona Que ele tem lá O senhor já senta E o atendimento É muito bom Um abraço Para o meu querido Rogério Da Geral Motos Se são do Gesso Gente Força e abaixamento Divisório e serviço De Gesso em geral Anota o telefone do homem 9 99 57 75 82 Se são do Gesso Atendendo toda essa região Agora Se o seu problema É cuidar do seu animal De estimação Eu tenho a melhor ideia Girar o Pet Shop Amanhã logo cedo Procure o Girar o Pet Shop Você nem leva um cãozinho Para lá nem o gato Você liga É só ligar Amanhã alguém me liga o número Porque é para ligar Para o Pet Shop Porque aí você quer fazer Banho Tosa Tem também A consulta Veterinária Então Girar o Pet Shop É do centro de Girar Na Avenida Triadentes Você passa por lá Quem é de Girar Passa por lá Avenida Triadentes Pertinho do mercado Do Sita Vai lá E confira o que estamos Anunciando Girar o Pet Shop Deixa eu mandar um abraço Também para o pessoal Lá da Casa das Impressoras E Arapiraca Gente O Gixel Faz dois anos A loja completa Dois anos Mas tem muito presente E quem vai ganhar é você Preço baixo Henrique Céu Olha Uma grande promoção em películas Capas para celular Acessórios Pin driver Cabos O que você precisa Para o seu celular E tem também Uma excelente assistência técnica A assistência técnica De Henrique Céu É de causar inveja A concorrência Pessoal lá são bons Então você que está nos vendo Se o seu problema É no seu celular Procura o Henrique Céu Na Praça Governador Luiz Cavalcante Bem no centro da cidade Dois anos Atendendo bem A toda essa região Um abraço para o Henrique Para a esposa dele A Jayane Para o Emanuel E para todos que fazem Essa importante loja De Arapiraca E eu quero abraçar o pessoal Oi É de Arapiraca Não de Giral É Não precisa ir para a Arapiraca É aqui em Giral mesmo É o cantinho do açaí Lá em Cana Fístula Que é um açaí bacana Que é um sorvete legal Vai lá No cantinho do açaí Em Cana Fístula Beleza Um abraço Henrique Céu É em Giraldo Bonciano Na Praça Governador Luiz Cavalcante Olha aí Atacadão Bom Jesus Tem tudo que você precisa São mais de 35 mil itens À sua disposição Amanhã logo cedo Vai lá Confira o que estamos anunciando O William Vende no cartão Você pode comprar em grosso Você compra no varejo A entrega é rápida Não é Don Gil? Tem tudo que você precisa Tem carne fresquinha E a carne é da fazenda Viu? Tem frutos Verduras Gente É mais de 35 mil itens E a promoção continua São duas motos A primeira moto O sorteio É na primeira segunda-feira Após o dia de São Pedro Você dança voz E a noite tal E quando for na segunda Já vai lá Torcer Tá bom? E a outra é no final do ano Mas você também pode comprar A partir de 100 reais Na Drogaria Bom Jesus Então comprando No grupo Bom Jesus A partir de 100 reais Você concorre E quando você comprar 100 reais Lá no Atacadão com Jesus Você já vai Comprar também Bota na sua compra 10 sucos tang A garotada vai gostar E você vai Maratá Tá trocando tudo É Suco Maratá Bota É o melhor que há Bota 10 sucos Maratá Muito bem É Ô Doquê do William Um abraço pra você Tá bom? Pra Dona Paula E pra toda a equipe Charleandro Leandro Boa noite Central É Yasman Charles Fernanda De Sergipe Da cidade de Giral Povo de Alagoas Boa noite para todos Boa noite Abençoado Conto você bastante Muito obrigado A Maria Socorro Está nos vendo O Luiz Noller Continua com a gente O Renino do Pituba A Riqueli Oliver Ô É a cantora Minha irmã A gente está servindo Sua falta Vamos marcar um dia Pra senhora Vim cantar uns louvores Pra honra e glória De Deus E pra deleite Aqui dos nossos Internautas A senhora está convidada Michel e Adécia O Cícero Soares A Genilo do Jota Em São Paulo O Luiz está dizendo Isso mesmo É uma vergonha Essa história Lá de Arapiraca Cadê o poder público? O Ronaldo Soares Farias Parabéns Marivaldo Por essa programação Renilo do Pituba Marivaldo Boa noite Parabéns pelo trabalho Estou assistindo aqui Olambra Olambra é a terra das flores O pessoal lá é tudo É tudo zen Ele trabalha com flores Todo mundo romântico Manda flores pra cá Muito bem O Marcos Marque Interface O Arnaldo Vendo o programa Aline Pinheiro O Lucas Alexandre A Cláudia Oliveira O André Drinks Alô André Muito obrigado pela sua Traz um drink Não O André Vamos deixar o André Trazer um drink Na próxima terça-feira Terça-feira vai ser De vaquejada aqui De vaqueiro Vai ter uns aboio André Conta com o seu patrocínio aí Pra você dar umas cachaças Pra esses cabos aqui A Anne Silva A Adelane O Henrique Valença Meu querido Henrique Valença Um abraço pra vocês Aí na cidade de São José da Laja Região Norte Do estado de Alagoas E pode falar em São José Quero falar Deu saldo Lá da região Norte E aqui progresso Minha querida Conceição Tavares Também vem do programa Ele tá dizendo Um abraço Amigo Parabéns pelo programa Quem tá nos vendo também É o Ivan Alô Ivan E aí no seu bairro Ivan Arapiraca Deu cheia também Deu enchente Tá tudo legal aí amigo Dá um toque pra gente O Ricardo Scarquete Marivaldo Eu estou de quarentena E minha mulher Está me mandando Aos poucos Manda eu ir no mercado Manda eu lavar o banheiro Manda eu lavar a louça O quintal E até banho no cachorro Eu estou surtando Palma pra esposa dele né É É o seguinte O Ricardo É que Eu ainda estou longe Dessa fase Mas o homem Ele chega A uma fase Que muda o nome É Jack Né Já que tu não tá fazendo nada Joga o lixo Já que tu não tá fazendo nada Vai na varanda E tem uns que vai mais longe Já que tu não tá fazendo nada Lava louça Lava pano Ei rapaz É Já que tu tá em casa Viu Ô meu querido Ricardo Dá uma força aí pra dona 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 Dirce Dirce Inclusive o Ricardo Ele chegou a uma conclusão Que quem inventou O tal do coronavírus Foi a mulher né É Foi a mulher Porque É Mas também vai mudar muita coisa Viu Ricardo Os solteiros Os solteiros não podem jogar bola Não podem sair de casa Não podem nada E os casados Vai manter Vai manter o ritmo Ele não pode sair com os amigos Né Então isso é coisa de mulher Fica em casa Não vai sair Não vai jogar bola Essa história De churrasquinha Na casa do Vandumelo Não vai Alô Ricardo Um abraço pra vocês aí em São Paulo Vendo o programa Ó Ricardo A próxima terça Vai ser muito bom Vai ter uns versos de improviso aqui Vai ter um vaqueiro aqui Uns vaqueiros Alonso Iari A filha dele aqui E outros convidados O Elineto Tá assistindo o programa Alô Elineto Obrigado meu irmão O Elianson Silva É Tá dizendo boa noite A Adjapaz A Adjapaz Tá sorrindo por lá O Nenê Roça Alô Nenê Roça Um abraço pra vocês aí em Craibas Todos da família Roça Pessoal também lá em Folha Miúda A Riqueli Oliver Boa noite meu querido É que Deus abençoe vocês O alô Daqui de São Paulo A Riqueli Daqui de São Paulo Olha Ô Riqueli Parabéns Amigo É É É uma boa escadinha aí Na terra dos banduretes E o Nenê Roça Estamos aqui A Danila Nunes A Faviana Pinheiro A Adjapaz Manda alô Pro Cãozinho do Brega Alô Cãozinho do Brega Ah 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 Cãozinho do Brega Um abraço pra vocês A Danila A Vandeleto Enório Programa abençoado Amém minha irmã Que Deus abençoe Abundantemente Todos vocês O Silvânio Rocha Meu amigo Marivaldo Tô acompanhando o seu programa Silvânio O Silvânio É um importante comunicador Lá da cidade de Rapaz Agora Fujiu a cidade Do 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 meu querido Silvânio É uma cidade importante Lá do sertão Eu tive muito Silvânio dá um toque aí Pra eu lembrar Que o açúcar vai tirando Ah É Poço das Trincheiras É Lembrei Ah né Talvez não Poço das Trincheiras Um abraço Silvânio é assessor De comunicação Lá da prefeitura É um baita de um comunicador Tive o prazer Trabalhar com ele Na Tropicofm Fizemos cobertura De muitas bicaracas E O Silvânio tá lá E o Silvânio tem um site também Um site informativo E a gente tá fazendo Essa parceria Vamos afinar ainda mais Viu meu irmão O Ivan Sampa Graças a Deus No bairro que eu estou morando Que é o Veides Campos Aqui em Arapiraca Não tivemos problemas Contemporais Parabéns Viu meu querido Ivan Mas essa parte de baixo Ali Cacimba 1 Cacimba 2 Se você conhece o Olho da Casuzinho O bairro que eu estou E o bairro do hotel Está cor de louco E também ali perto do clube Ali naquele lá Naquele Aquela praça que tem ali Foi O bicho pegou O Renio do Pitubas Aqui Não tá fácil Com esse coronavírus Talvez vai fechar tudo A semana que vem Dois prefeitos Porque é uns caras Que vem desenvolvendo um trabalho Que tá dando muito certo E eu quero Um abraço muito grande Para o gestor do nosso município E ter a honra De falar para o grande Pedrão Pedro Thomas A dona Cristiane Todos da família Pedro Daqui a pouco Inclusive A Fernanda Selecionou aqui A foto do Bicudo Ô Bicudo Tua foto vai sair aqui Na nossa plateia virtual Vamos conhecer quem é o Bicudo Não tem nada a ver com o Bicudo O cara é bonito O cara é espetacular E daqui a pouco vai estar Pedrão Um abraço E meu querido Que Deus abençoe você A cada dia A Flaviana Pinheiro Boa noite Bom alô Para nós aqui no Paraná Olha onde a gente foi falar Estamos lá no Paraná O pessoal no Paraná Comprando o nosso programa A Márcia de Oliveira Assistindo A Danilo Nunes Marivaldo Um abraço Para minha filha Amanda Isabel Ô Isabel E o cheiro minha linda Deus abençoe vocês O Eli tá dizendo Um abraço Marivaldo E o Luiz tá dizendo A de a pai sorriso E a esposa É esposa do Marquinhos Play Que cantou e sorriu Logo depois Na terça musical É verdade rapaz Lembrei agora A Ádia né A Ádia Que legal A Ádia Agora sorriu demais Ô Adia Um abraço para vocês aí Na minha querida cidade De Ilha das Flores Ô Oi Quem tá o Ivo Tá lá o Ivo e a Marília Inclusive a Marília inventou A história do Brigadeiro É uma tentação É uma tentação Sabe quem tem um povo aqui Que quer que a gente morra logo Ela faz A Marília faz o Brigadeiro E bota lá Olha que delícia de Brigadeiro Ainda hoje a gente começa o Brigadeiro Um abraço para a Marília Para o Gabigol Meu querido Gabriel O Ivo Que tá lá Inclusive a grátis Seja de público Que é o Ivo Na nossa rifa Que a gente tá precisando Gente Eu sempre falo A gente tá precisando de tudo aqui E alguns amigos Já estão se prontificando Em ajudar em uma rifa Que a gente tá pretendendo fazer E precisando de fazer Muito em breve O meu querido Assis Já se prontificou Dar um presente E hoje a tarde O Ivo disse Olha Marivaldo Eu vou te dar um carneiro Para você sofrer Aí fazer essa rifa Então Já tem um carneiro do Ivo Tem um presente aqui do Assis O que mais E tem uma TV né Que a gente tá vendo A possibilidade Do sorteio da TV Em breve Vamos estar falando Como você faz Para adquirir o bilhete E vai dar essa força Para o programa A Grest News 24 horas O canal de notícias Olha gente Vaca solta na pista Provoca o acidente Na L220 Animais soltos na pista Provocaram o acidente Na tarde Hoje Em um trecho da rodovia L220 Próximo a fazenda Na zona rural De Majós e Dória O veículo colindiu Contra três vacas E o motorista Sofreu escoriações O motorista Identificado Como José Iago O rapaz de 27 anos Seguia sentindo A cidade de Cacimbinha No sertão de Alagoas Em um automóvel Volkswagen Jetta De cor branca Quando foi surpreendido Pelos animais Atravessando suavemente A pista Sem tempo de Parar Com a pista Que estava molhada O condutor Acabou atingindo Os animais Três vacas Sovam atingidas Mas uma delas Sobreviveu O proprietário Dos animais Não foi encontrado No local Não vai não Mestre Não vai ser encontrado Não Está chegando Para mim aqui As fotos É verdade O pessoal está ligado Valeu Márcio Um abraço Amanhã Para eu projetar Essas fotos aqui Né no Ju Vocês virem É Acabou o carro Do rapaz Graças a Deus Que Não teve Uma Não foi grave O rapaz Estou vivo O carro velho Quer dizer Que é um carro novo O carro se emenda Tem esse bug E tal coisa Foi feio aqui Pessoal da minha produção Está me orientando aqui Cortou a vaca No mês Foi de boa Até quando A gente vai estar falando Dessa questão Desses animais Então Graças a Deus 24 horas Daqui a pouco Vamos falar A história dos alagoanos Que foram Vítima fatal De um acidente No interior da Bahia Vamos faturar A gente volta já Sai de anão É rapidinho Que a gente volta Com a Platéia virtual Do Agrest News Dois minutinhos só Um minutinho Estamos apresentando Agrest News 24 horas O programa do povo Se você quer divulgar Se você quer divulgar Sua empresa Evento Produto ou serviço Em geral Do ponciano Você pode contar Com as dicas Produções Sua produtora de áudio E é compadre E é compadre Dicas Produções Temos carros Temos carros de som E locutores profissionais Com as Mior vozes Do Brasil Eu sou Chiquinha Da Dona Chica E eu sou Astrojudo Das Quantas Queremos ser A voz Da sua empresa Ligue 99914 121953 Fale com o Marivaldo E faça sua propaganda Com a gente Tem coisas Que só o Marivaldo Vitor Faz pra você Hoje eu recebi flores Não era o meu aniversário Algum dia especial Na noite passada Ele me bateu Pela primeira vez Mas eu sei Que ele se arrependeu E que não queria fazer isso Porque hoje Ele me mandou flores Hoje eu recebi flores Não era o nosso aniversário De casamento Ou algum dia especial Na noite passada Ele me jogou na parede E começou a me sufocar Tudo parecia um pesadelo Eu não podia entender O que estava acontecendo Mas eu sei Que ele deve estar arrependido Porque hoje Ele me mandou flores Hoje eu recebi flores Não era o dia das mães Ou algum dia especial Na noite passada Ele me bateu de novo E foi muito pior Que todas as outras vezes Eu não sei o que farei Se eu deixar Mas eu sei Que ele deve estar arrependido Porque hoje Ele me mandou flores Hoje eu recebi flores Hoje foi um dia Muito especial Foi o dia do meu funeral Na noite passada Ele finalmente me matou Ele me bateu até eu morrer Se eu tivesse tido coragem suficiente E força para deixá-lo Hoje Eu não teria recebido flores Hoje eu estou chamando vocês Para se estudar Na família E amanhã Aí A tia Passa Seu joia Me deu um like Diz que Bye bye Samu 192 Boa tarde Oi O que aconteceu na cidade Aqui na rua Tem gente ferida O 192 do Samu Não é para brincadeira Uma ligação falsa Atrapalha nosso trabalho E pode custar a vida De outras pessoas Não passe trote Nem congestione a linha Só chame o Samu Em caso de emergência mesmo Fale com seus amigos E o pessoal de casa Sobre o uso correto E o movimento Vamos apresentar A Grest News 24 horas O programa do povo Apresentação Marivaldo Vitor Já voltamos É que é rapidinho É rápido Eu agresti os 24 horas O seu canal de notícias E aí Tem água aqui Hoje botaram água Tem uma caneca seca Isso aqui é uma pegadinha Rapaz Nenhuma não Não gente Não Olha Olha aqui Ô perdão Está vendo a minha produção Meu Deus do céu Rapaz No Faustão Não tem isso não Porque no Faustão É isso Não é nenhum No Faustão Tem Pelo amor de Deus É o Agrest News Vivo em 4 horas Olha gente Antes da próxima notícia Eu quero falar aqui De um cara Que foi um cara Muito bacana Na área da comunicação Eu não tive a oportunidade De De conviver com ele É Profissionalmente falando Mas a minha mãe Ela era muito fã E eu pequenininho ali Bem desse tamanho assim Ouvia muito Através da Rádio Nuz Nordeste Que era O meu querido Olha Esse cara aqui É o Alexandre Costa Todos lá de Antônica Conhecem Que ele é de lá Um abraço Pessoal de Tindezinho As meninas Todos vocês aí Pessoal de Antônica A Lagoa da Canoa A Lagoa da Canoa Deu para a comunicação Esse cara Baita de um comunicador Que o Alexandre Ele partiu muito cedo E hoje Se ele vivo estivesse Estava Era aniversário do Alexandre Hoje Qual que é uma música Daquela época Fernanda É a época do Alexandre Tem alguma música aí Era da Rádio Novo Nordeste Né Trabalhou também em Palmeira Trabalhou em algumas rádios E era uma pessoa muito Um comunicador Que era muito extrovertido Um cara que era muito alegre Essa é da época dele É Tá vendo E tem até o nome dele É Carlos Alexandre Né É Ei Alexandre Abraça Aquele familiar Do Alexandre Meu querido Menem A esposa do Menem Ele era Punhado Debalho Passar essa música aí Novo Nordeste Já tocava isso Pedão Pedão lembra Olhe Eu estou distante Mas estou lembrando De você Novo Nordeste Era a primeira rádio Aqui do interior E o pé só escrevia Na carta Deixa tocar Deixa cá aí Fernanda Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu É Todo bonitão Era galã Naquela época Loucura E sucesso Da nada Por isso agora Estou me mandando Muito bem Um abraço aí Para os familiares Do meu querido Alexandre Né Saudosa memória Alexandre Que nos deixou assim Tão cedo Né É tua era curtinha Essa era Bem novinho Galã e tal A vida é assim Não é A vida A vida Pega peças Para a gente Que ninguém está preparado Uns vão mais cedo Outros vão mais tarde E tal e coisa Eu falava Essa semana aqui A morte A gente sabe Que todos vão Participar Para você contemplado Eu tenho mais medo Da velhice Do que da morte Né Porque a morte Chega a hora Acabava Mas a velhice O camarada fica E é quando Vem a rejeição Inclusive Por parte da família Por parte dos amigos Você já não é mais É útil Né Ficou velho O pessoal não quer mais E ainda bem Que todos sabem Que tem muito Veinho ainda Muito bom No que fazia Agora pessoal Deixa ele lá no canto Deixa para lá E você quer ver O cara Que acaba mesmo Você pira dele Aquilo que ele gosta A homenagem aí Do programa Em memória Saudosa memória Mais uma vez Esse programa levanta O nome desse Grande radialista Meu querido Saudoso Alexandre Costa É o Agrest News 24 horas Quem está nos vendo aí Dona Ju Deixa eu falar logo Do patrocinador O programa Agrest News Ele que tem O patrocínio Tem o apoio cultural Aqui da Do atacadão Por Jesus Gente Do atacadão Por Jesus De animais Olha Na hora de fazer Seus compras Do mês Do dia Ou da semana Procure o atacadão Por Jesus No centro de Giraldo Ponciano Gente São mais de 35 mil Itens À sua disposição É O atendimento É bom O preço é muito bom Entendeu E você vê o dono Você conversa com o pessoal Que fala mesmo A linguagem E olha Tem tudo que você precisa Carne Frutas Verduras A carne é da fazenda Você sabe o que está comprando Então A sua próxima compra Eu recomendo Atacadão Por Jesus E melhor Está só tirando Para você Duas motos São duas motos A primeira moto Na primeira Segunda-feira Após A De São Pedro Entendeu E a outra No final do ano E para você Para concluir É fácil Compra 100 reais E na sua compra Inclua 10 sucos Maratá Tá bom Pega 10 sucos Maratá Inclui na compra E pega o cupom E preenche E fica na torcida A menina aqui Olha Do centro da cidade Ganhou uma moto E a moto aqui Do atacadão Por Jesus Pode ser sua Basta comprar Certo Vendo em grosso Vendo em varejo São mais de 35 mil itens Um abraço Para o William Para a dona Paula Para a Lani Para o Paciência Para a Cid E para todos Que fazem O atacadão Por Jesus Vidraçaria ao glas Olha gente Vidros temperados Portas e janelas Envidraçamento de sacada Box Tampo de mesa Espelhos Tudo com mão de obra especializada Vidraçaria ao glas Olha o telefone 11 9 87 19 22 28 E 11 77 19 40 59 Vidraçaria ao glas Travessa do Mano Salmo Número 21 Vila Santa Catarina São Paulo Abraço para todos vocês aí Da Vila Santa Catarina Na capital dos bandirantes Comercial União Na rua Doutor José Bento Alô Rael A Comercial União Tem tudo o que o homem do campo Precisa Amanhã logo cedo Procura Comercial União Rua Doutor José Bento No centro de Giraldo Ponciano Farelo Tem ração Lá tem Muita coisa O que o homem do campo Precisa Não importa O tamanho da sua propriedade Se é grande ou pequena Vai lá Na Comercial União O posto Nossa Senhora da Conceição Em Cana Ficha Cipriano Também patrocinando Nosso programa Alô meu querido Jânio Inseticida Delta Max Atenção vocês Na região metropolitana De Fortaleza Vocês dos bairros De Fortaleza Quando chegar alguém Na sua casa Querendo vender Inseticida Você olha Se for Delta Max Eu assino Embaixo Delta Max Esse mata E na hora De fazer a sua festa Você já sabe Você tem RW Locações Tá bom RW Locações Tem mesa, cadeira Caixas térmicas Tem tudo Pra sua festa E até bebida Porque RW Locações É uma parceria Com a Comercial Alexandre do Teógenos Então Vai fazer a festa Vai pra lá Não esquenta não Comercial Alexandre E RW Locações É também O patrocínio aqui Da Narayana Gente Olha Narayana Também estamos conectados O seu proveito É Narayana Olha A Narayana Gente É uma empresa De Giraldo Ponciano E tem feito Importantes investimentos Em nossa cidade Principalmente Na mão de obra A Narayana É mão de obra Giralense 100% Giralense Tem a tecnologia O que há No mundo Da internet A Narayana Aqui em geral É fibra ótica Traipu Também está com fibra ótica A Narayana Está se expandindo Em outras cidades Está se expandindo Em cada canto De Giraldo Ponciano Isso gera emprego Gera divisas Um abraço Para os que fazem A Narayana O provedor Em Giraldo Ponciano Meu querido O Dr. Milton O Sérgio Mariano A Dona Adriana E toda a equipe técnica Se você não está satisfeito Com o seu provedor Está meio Meio assim Então procura A Narayana E vê lá os planos Planos excelentes Que cabem aí No seu orçamento A Flaviana Pinheiro Manda alô Para o meu marido O Marcos E minha cunhada Fabiana Aqui no Paraná Está dado o recado Vocês aí do Paraná A Adjapaz A Deise Deise Fênix A Deise Está vendo o programa A Flaviana Pinheiro E para o meu sogro Alonso Padeiro Alô seu Alonso Um abraço Para o meu querido Alonso Para todos os padeiros Que estão de plantão aí Se preparando Para ver que é pão Já assar o pão Willemis Fernandes Ô Willemis Hoje você vai estar Tem Willemis Tem? Na plateia virtual Não temão? Vai ver Se não tiver Para voltar amanhã Viu? Meu querido Willemis Muito obrigado Um abraço para o seu pai Wilson do Carro de Som E para toda a sua equipe E o Tony Eita menino Um abraço para o Tony A Rosirinha de Farias A Jane Cleide Oliveira Boa noite Meu amigo Marivaldo Como sempre O seu programa Cada dia é melhor Parabéns Obrigado Jane O Cícero Oliveira É o Neno Está vendo o nosso programa Lá no Espírito Santo No estado do Espírito Santo O irmão Cícero Oliveira É uma benção Esse homem é um presbítero É um pregador E que Deus possa abençoar Abundantemente a sua família O Carlos Oliveira O Edson Silva A Flaviana Pinheiro A Maria Lúcia E a Jane Cleide A Jane Marivaldo Eu gostaria que você falasse Sobre a festa Do povoado Belo Horizonte De Itrépú Que por conta Dessa pandemia De coronavírus A festa de São José Seria sábado Dia 21 Foi adiada Para o dia 2 de maio O bispo decretou Que a festa E processões Seria adiada Está dado o recado Então É muitas festas Muitos eventos Que foram cancelados Um abraço Para todos vocês De Novo Horizonte E os devotos De São José Já fique sabendo Que a processão E todos os festígios Foram adiados A Rosiane Santos Está assistindo A Linda Civis A Rosely Sena O Adilson Silva A Linda Civis Boa noite Marivaldo Sou da de Giral Mas estou morando Em São Paulo Mando um abraço Para todos os giralenses Especialmente Para a minha mãe Benedita Gonzaga Valeu dona Benedita Sua menina Está em São Paulo O Diego Alves O Alfredo Silva A Rosângela E também Acompanhando O Agreste News 24 horas A Edleide Edleide Pinheiro E o Lubisome Um abraço Mistério da Meia Noite Um abraço Para a Edleide Pinheiro Estão lá Vendo o nosso programa Muito obrigado Fernanda Na próxima terça-feira Vamos ter Uma terça muito especial Muita gente pedindo Para esse cara Vim aqui no programa Coloca na tela aí Fernanda Alô galera Passando aqui Para avisar Todos vocês Que nesta terça-feira Eu, poeta Alonzoa Arizoa E Kiviazoa Estarão marcando presença No programa Agreste News Do nosso amigo e parceiro Marivaldo Vito O programa O programa Agreste News Vem divulgando as pessoas Eu vou instalar presente Distribuindo essas loas Em Giraldo Ponciano Num taquinho de Alagoas Tá dado o recado Tchau Tem coisas Que só o Marivaldo Vito Faz pra você É, tá vendo aí Olha O Alonzoa Já deu o recado dele aqui Vai tá Alonzoa E a menina A Kiviazoa Então vai ser muita vaquejada Vai ter muita Muito verso De improviso Eu quero convidar vocês Terça-feira Muita gente Ficava O pessoal de São Paulo O pessoal dos estados Olha, leva um vaqueiro Que é a cultura aí Da região de vocês Então vai estar aqui E falar em cultura Gente, olha Como Com essa questão Do tal Dessa pandemia Do coronavírus A Paixão de Cristo Não vai ser Não vai ser apresentada No período Que tava programado Que é na Quaresma Né, do Rio É Páscoa, é Quaresma, né Sexta-feira da Paixão Não vai ser Não vai ter A peça teatral Da Paixão de Cristo em geral Mas o Agreste News 24 horas Vai retransmitir pra você A última Paixão de Cristo Tá bom De 2018 Então vai se preparando Vai se inscrevendo Em nosso canal no Youtube Porque vamos mandar Para os nossos inscritos Você que tá longe Você que tá em outros estados Vai assistir A Paixão de Cristo Ensinada Aqui Em geral do Ponceano Por artistas da terra Todo mundo aqui De geral Toda produção É uma mega produção Então você aguarda Em breve Agora na semana Da Páscoa Você vai acompanhar A Paixão de Cristo Através do canal Agreste News 24 horas É isso aí gente Agora vai se inscrevendo Vai se preparando Porque o Agreste News Precisa da sua inscrição Pra nos motivar E por falar no coronavírus Hoje a nossa reportagem Esteve nas ruas Estivemos Na Caixa Econômica Pra saber a respeito Dessa pandemia Como é que a agência Da Caixa Econômica Vamos em outras agências Também Saber como é que tá Atendendo ao nosso cliente Põe na tela Fernanda Landão Agreste News Unidade Móvel Chamando Unidade Móvel Chamando A notícia em cima da hora Onde o fato acontece Bem amigos do Agreste News 24 horas Época de coronavírus E a cidade de Geraldo Ponciano Já começa tendo As suas precauções Nesse instante Estamos aqui em frente A Caixa Econômica Federal Como vocês podem ver E a Caixa Econômica Já orientando as pessoas A você que tá em casa A você que tá nos ouvindo Pra que comece já a usar Os aplicativos Da Caixa Econômica Exemplo É... Aplicativo da Caixa Tenec Bank Aplicativo do Cartão da Caixa O FGTS Você também pode fazer Da sua casa O aplicativo Habitação Aplicativo do Bolsa Família E você também pode conhecer mais Através do site Da Caixa Econômica Caixa.gov.br Barra atendimento Então você que tá em casa Você que tá nos acompanhando A orientação é Não precisa entrar em pânico O atendimento da Caixa Tá acontecendo diariamente E aí você pode tá estranhando Essas pessoas que se encontram Aqui nessa fila É que a orientação Da direção Da Caixa Econômica É atender Pequenos grupos de pessoas Porque Essa já é uma orientação Da Organização Mundial de Saúde Aqui ao meu lado pra cá Eu tô com o Padão Ele que fala pra gente E aí Padão Como é que tá o Quebradento Como é que tá o atendimento Aqui na Caixa Pode lá na câmera Bom dia Marivaldo Vitor Bom dia a todos que fazem o Agrest No 24 horas Solido e comunitário Do povoado Quebradento Grande representante da juventude E assim Marivaldo Aqui o atendimento Está em ordem Tá tudo sobre controle A única coisa que a Caixa Tá tendo É uma grande organização Para que seja É a possibilidade Ser atendido Um pequeno número de pessoas Mas é a possibilidade Que todos vão ser atendidos Então também minha comunidade Já está trabalhando muito E eficientemente Para tomar os seus devidos cuidados Sobre Essa Coronavírus Que vem se alastrando Ao todo Brasil Alagoas E também A nossa cidade Geraldo Oceano Já está atendo Sobre todos os seus cuidados Você vai ser atendido Agora aqui na Caixa? Daqui a pouco Eu estarei sendo atendido Também aqui na Caixa Obrigado Padão Vai lá para a fila Então gente Não precisa entrar em pânico Agora deve ter os devidos cuidados Lave bem as mãos E essa onda de todo mundo Tem que ter álcool gel Isso não é o certo O que você tem É aí na sua casa Você tem água E sabão Lave bem as mãos A questão do álcool gel É que você tem que ter É lógico Para o uso Em locais Onde não está disponível A água E o sabão Então não precisa Entrar em pânico Compra máscara Compra álcool gel Que isso já está faltando Em algumas farmácias Mas água e sabão Na sua casa Com certeza Você tem Então esse atendimento Da Caixa Tudo normal Você que está em casa Nos ouvindo Pode procurar A agência A sua agência Até o momento A determinação Da gerência Da Caixa É que os atendimentos Vão estarem acontecendo Normalmente Portanto Tem essa questão De selecionar As pessoas Que vão entrando E tem mais um detalhe A Caixa Econômica Também está preocupada Em gerar Uma hora antes Do seu atendimento A partir das nove Já está atendendo As pessoas Que fazem parte Do grupo de risco As pessoas Com mais de 60 anos O pessoal Que é diabético Então o pessoal Que está em grupo De risco Tem prioridade Aqui na Caixa Econômica Uma hora mais cedo Já está disponível O atendimento Com o patrocínio Do Atacadão Bom Jesus Giral Motos E Narayana O provedor Das ruas da cidade Com apoio técnico Da Dona Ju Para o Agreste 24 horas Marivaldo Vitor Aqui Agora Tem coisas Que só o Marivaldo Vitor Faz pra você Leste News 24 horas O seu canal Notícia Então a matéria externa Foi muito bacana Que vemos hoje Lá na Caixa E vamos para outras Para outras agências também Porque as pessoas Ficam ligando Para a nossa redação E escuta Como é que vai ser E o banco está funcionando Os bancos estão funcionando Inclusive Tem muito serviço Gente Você pode fazer Da sua casa Pode fazer Do seu celular Não é E você evita De estar Enfrentando fila De estar Saindo de casa E para a sua segurança Para a sua saúde também Já que estamos passando Esse período aí Esse momento de pandemia Em todo o mundo E o que está acontecendo O gerente Ele falava conosco E falava o seguinte Entra um grupo de pessoas E atendia de volta Porque a determinação Da Organização Mundial de Saúde É exatamente essa Que as pessoas Fiquem a partir de um metro Evitar a aglomeração Evite a aglomeração Ontem eu conversava Com alguns religiosos E o religioso perguntava Escuta E eu posso fazer O culto na minha igreja Bom A orientação Da Organização Mundial de Saúde É que evite A aglomeração De pessoas Essa é a orientação Não é O que o governo Está dizendo Que é proibido É a orientação Para que Para que possa ser evitado Uma proliferação Desse vírus Não é Principalmente Quando fala em religião Que tem as pessoas De idade Tem as pessoas Que são vulneráveis E estão Na lista de risco Não é Danju? Não é Que é os hipertensos Pessoas que tem problemas Cadeovasculares Os diabéticos Pessoas acima de 60 anos Então geralmente As igrejas E onde tem pessoas Tem gente De todas as idades Então essa é a orientação Da Organização Mundial de Saúde Hoje também Tentamos falar Com o paro Da cidade Um abraço Para o padre Ronaldo Ele falou que Não no momento Ele poderia falar Mas em outra Em outra oportunidade Falaria com a gente E o padre não falou Mas amanhã Vamos trazer o Papa Já está pronto O vídeo do Papa Lá pela rua de Roma Orientando aos fiéis E não saiam As ruas Tá bom? Um abraço Para o Alexandre Hoje eu fui lá Fiz uma vinta Lá na igreja Conversei com o Padre Ronaldo O Alexandre Deu logo um presente Cadê a réplica da igreja? Amanhã Vamos botar aqui Que é para as pessoas Virem Tá bom? Então Agrestirios 24 horas Vamos ver Fernanda Quem é a nossa Plateia virtual De hoje Quem é a figura Esse aqui É o meu querido Cláudio Cláudio lá de Canafi Olha o bicudo Daí Minha querida Olha Eita bicudo Tudo é muito bonito não Viu? Aqui está o meu querido Vã A Clédima O filhinho deles Lá Olha o Jean Agora aqui é rezador Viu? É o Jean do Padre É esse menino É rezador demais E o Cláudio Tá ali O Zé Cláudio Pode deixar passar Esse Zé Cláudio aí Ele é o avô Daquela menininha Que teve aquele problema No avião Teve uma Giralense Que estava indo Fazer o tratamento Em São Paulo E a empresa Uma empresa aérea Olhou para a menina E disse Olha você não pode embarcar E a menina Passou por esse Constrangimento E agora é um Curio de justiça O Zé está na justiça É a Pequeninha E ela voltou agora Está lá em São Paulo Está fazendo os tratamentos Ela ia exatamente Fazer Tratar isso aí E sabia não Foi um salão Na imprensa Em todo canto O Deus nos acuda E pode, não pode Pode, não pode Apareceu a enfermeira Não era eu juro Apareceu a enfermeira Uma pessoa do bem E disse Olha escuta Eu sou enfermeira Isso aqui não é contagioso não É uma criança Que está indo Ah não Tem que descer do avião E foi aquele problema todo Mas Deus está no comando E a pequeninha Está se tratando lá em São Paulo E esse primeiro que passou Aí é o Zé Cláudio Lá de Cana Fístula É o avô Dessa pequena Então Essa é a homenagem Para os nossos internautas A nossa plateia virtual A dona Sá Faverani Um abraço para a senhora Um abraço para todos aí Da família Acompanhando O Agreste News 24 horas Seu canal de notícias E você já se inscreveu? Ainda não? Se inscreva agora mesmo Vai lá em nosso canal No Youtube Procura No Google Não, está aqui É isso aqui Agreste News 24 horas Você vai se inscrever Vai ativar o sininho Porque quando o programa Entrar no ar Você já vai saber Manda uma chuva de like Deixe seu comentário Está bom Está ruim Está gostando Não está Se você quer colaborar Com o programa Olha Marivaldo Como é que eu faço Para colaborar Vamos estar fazendo Uma rifa aqui em breve Para comprar Alguns equipamentos Se liga aí Por favor Vamos comprar Esses bilhetes Agreste News Vamos dar no pé Dona Ju Está dizendo aqui Na última notícia Olha Fernanda Alagoanos Eles retornavam Para Mata Grande No sertão de Alagoas Mata Grande E Iapi Onde eles Residiam Os rapazes que trabalhavam Como vigilantes Morreram no local Antes da chegada Do resgate Segundo informações Do portal de notícias Sertão News Olha Aqui tem o Agress News E lá Eles tem O Sertão News Amigos Que estavam Em outros veículos Registraram o momento Que o carro Onde as vítimas Estavam Era consumido Pelas chicas Imagina os senhores Vai você Em um veículo Vai outro Grupo de amigos Lá na frente E você registrar O fato desse Ver os seus amigos Que iam lá na frente Estava todo mundo Junto antes E ver o fogo Consumindo Ceifando a vida Das pessoas Nossos sentimentos Para o povo sertanejo Questão triste Com esse episódio Esse lamentável episódio É o Agress News E tem quatro horas É final de programa Quem está nos vendo aí Dona Ju Mas não é final De amizade não Ô minha querida Osana Um abraço para a Osana Para a dona Eurides A Osana A Osana ganhou a pizza Não foi Dona Ju Só falta entregar A ordem O cupom Para ela Osana vai ficar Com a sua irmã A Flaviana Pinheiro Adriano Rodrigues Boa noite amigo Eliano Silva O Elias Vicente A Genilda Alves Também vem do programa Sato Mais Ô minha querida Um abraço para a senhora A Edivane Alves Luquinhas Oliveira O José Aldo A Thaísa Souza O José Luiz Santos Ô menino Um abraço para vocês Em Arapiraca Em Arapiraca Meu velho Boa noite Marivaldo José Luiz Está dizendo Jaqueline Santos O Valcinelli Rodrigues Está assistindo Não saiu a foto Do Valcinelli Hoje Viu gente Vai sair amanhã Do Valcinelli E do Willem Valcinelli Muita gente Está perguntando E cadê a foto Do Boré Por que o Boré Não apareceu É um suspense A Fernanda Está dizendo que é um suspense Amanhã Vai estar a sua foto Aqui É a Silvânia Rodrigues Eu vou dar o Valvaldo E o meu querido Luiz Noller Lá em Lagoa da Canoa É pode mandar também É você pode mandar Aí para o nosso Facebook Pode mandar foto É uma criança Não é assim A vovó O vovô O titio Ó Quem Pode mandar um vídeo Dizendo Olha eu estou É muito bem Fernanda A próxima Estourinha estando aqui Grava o seu vídeo Olha Eu estou em Ibirapuera Estou com a minha família E curto o Agrestes News Olha eu estou aqui em São Paulo Estou aqui tomando Um Astega Agrestes News É muito bem Fernanda Então Estamos aqui tomando Um chocolate quente Estamos aqui na lareira E tal e coisa Tem uns que vai É tomando cachaça Comendo cuscuz Vamos ver quem manda Um cuscuz mais bonito Né Dona Ju Faz um cuscuz bonito aí E tira foto Comendo o cuscuz E manda pra cá É o Agrestes News E de 4 horas Seu programa O programa do povo Trabalhou comigo A Fernanda Pinheiro Ao lado da Dona Ju A direção geral Do Marivaldo Vitor E o apoio técnico dele O Charlie Wesley O apoio também Do meu querido E o apoio também do meu querido Emmanuel Ruber E abraçar aqui no finalzinho do programa O meu querido Tomás A esposa dele Elaiane E também O Jean Do padre Jean da igreja Só quero dizer pra você Que amanhã A gente volta Com mais o Agrestes News 24 horas Foi bom estar com você Compartilha Faz o Agrestes News Acontecer Gente Se amanhã Eu estiver aqui Se eu não vier Eu fui estar com Deus Mas se aqui eu estiver É porque Deus Está comigo Tenham todos Uma boa noite Tchau Lagoas Tchau Brasil Tchau